Oh, oa René, se se oa busuã, na siga beboa benigoma Beboa benigoma, se ganha beboa benigoma Beboa benigoma, se ganha beboa benigoma Asi oa soa brimó, a lia corneta do sã Na eki wa busuã dee, moa, beboa benigoma Beboa benigoma, se ganha beboa benigoma Beboa benigoma, se ganha beboa benigoma Beboa benigoma, se ganha beboa benigoma Ne wa dia yo a se es mo, se ganha beboa benigoma Moa beboa benigoma, se ganha beboa benigoma Caroleida Silva, Jean-Marie conné, la richette Aonde a mole cavao, si ganha beboa benigoma Mya sog beboa benigoma, se ganha beboa benigoma Beboa benigoma, se ganha beboa benigoma Se ganha bewa benigoma Bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Yebe freyanyama Benio obia famane Famagoso obia bewa Mua bewa benigoma Bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Mua basa nyoma Insati nya wanya mama Se ganha bewa benigoma Bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Mariam Kulibari Bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Esi rosu a bie Koukou bakou magyeta noa Koukou mekou yesi yo Kounya mama hablo Befe di manju wa manu Bewa benigoma Bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Bewa benigoma Bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Se ganha bewa benigoma Koukou te biye Amém. 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 Amém.